Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Na sessão ataque, Super Vascão, 8 a 3. Ai que batista quer comprar no Macaã. Na sessão de AD, saiba como será o final de O Astro. Estas e outras notícias de Cato de O Dia, você vai saber junto com algumas notícias do site ofertico e com uma notícia do site de Boteio 36. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber junto com mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são, de segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail. Brasil. Arroba. Cagbrasil.com. E o site. www. Cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090, que o reaça o seu dai. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Km. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E um dia! Descobrindo o Brasil. Por que sabemos que Pedro Alvarez Cabral não é coentiano? Não sabe? Porque senão ele nunca teria conquistado a América. As notícias, por favor. Cut 4. 77 W.A.B.C. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal G.C. De notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Juiz critica a atuação do Exército na Comunidade. Defensoria faz britos em ação militar no Alemão. Para garantir os direitos dos moradores que tiveram casos vasculhadas, graças a mandados genéricos de busca e apreensão expedidos por juíza, representantes da Defensoria Pública irão hoje ao Complexo do Alemão. A decisão feia as garantias constitucionais, afirmou o assessor criminal Luiz Filipe Drummond. O juiz, João Batista Damasceno, diz que exército e judiciário cometeram arbitrariedade. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Nas páginas 34 e 35 da Sessão País, o ministro Orlando Silva do Esporte cai depois de acusações de corrupção. Na página 6, de um dia, questões vazam e o procurador pede anulação do Enem. 13 perguntas e temas da redação estavam em apostila de colégio no Ceará. Alunos da instituição terão de refazer o exame. Na página 26 da Sessão Economia, senadores aprovam contribuição menor de domésticas e patrões para o INSS. Na página 8, na coluna de Fernando Mollica, conversa adiada. Dilma alegou gripe para não debater royalties com Cabral. Na sessão Ataque, Super Vascão, 8 a 3. Cruz Maltino de Juninho, que fez um gol, humilha o Aurora em São Januário e vai às quartas de final da Sul-Americana. Detais entre as páginas 38 e 41 do dia. Ainda no Ataque, na sessão Ataque, reservas perdem por 1 a 0 para a Universidade do Chile e Fla está fora da competição. Na página 27 do dia, Aique Batista quer comprar Novo Maracanã. Revelação do homem mais rico do Brasil foi feita ao repórter Ricardo Evo Monteiro do jornal Brasil Econômico. A proposta está na página 27 do dia. Na sessão dia 10, saiba como será o final de O Astro. Juliana Paz e Márcio Garcia ficam juntos. Regina Rito, na página 59 do dia, revela como será o último capítulo. Aí na sessão dia 10, beijou e separou. Jornal Chileno diz que Valdívia se separou após divulgação de fotos com outra. Paparazzo foi ameaçado por palmeirenses. Na sessão Automania, ou aliás, no Caderno Automania, Nissan traz do México o sedã compacto e o sedã compacto versa por R$ 35.500. E agora, as notícias do site proteja-seus-files.org O arcebispo irlandês, Daya Mulde Martin, afirma, conspiração em igreja católica para proteger abusadores sexuais. Arcebispo irlandês deu-se encobrimento a abusadores sexuais. Irlanda. Arcebispo deu-se encobrimento de pedófilos. Parece que do próprio veneno sairá o antídoto. Mas é claro que é só aparência. Um alto membro da cúpula católica revela um trama dentro da engrenagem pleical para ocultar os degenerados padres e violadores de crianças. Informa a notícia. O arcebispo irlandês, Daya Mulde Martin, afirmou hoje que existe uma conspiração nos mais altos níveis da igreja católica para proteger os abusadores sexuais sobre quem recaem denúncias de violações ocorridas nas décadas passadas. Dermot Martin, arcebispo irlandês, revela esta ruidura em meio a acusações entre o Estado, a sociedade irlandesa e o Vaticano. A diocese de Cloyne é o lugar onde se origem no escândalo. Os relatórios citam o caso entre os anos de 1996 e de 2009. Similares escândalos se destaparam logo nos Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Holanda, Itália e Bélgica entre os anos 80 e 90. Sabemos que a congregação da Ucrã da Fé tinha proibido as autoridades eclesiásticas de denunciar estes casos às autoridades civis de cada país. A primeira ministra irlandesa, Enda Kenney, denunciou em julho que as violações e torturas as crianças foram minimizadas pela Igreja Católica. Os pedófilos encobertos, a Igreja negando o acontecido, o Estado culpando o Vaticano. Este, a sociedade irlandesa, toda uma intriga de acusações de acusados, ninguém é culpado, todos são inocentes, a intriga esconde o responsável e o véu o acusado. O catolicismo humano com um papa à cabeça. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Após exames, Datena deve voltar ao hospital esta semana. O apresentador teve um pequeno problema de saúde. José Luiz Datena passou por uma bateria de exames após que encharam a saúde. O apresentador do Brasil Urgente da Band teve de se internar no Hospital Segui Libanês, em São Paulo, para realizar o procedimento na segunda-feira, dia 25. Procurado pela reportagem de Ovo Chico, Datena diz que deve voltar ainda esta semana ao hospital. Estamos vendo o que ainda limitou-se a dizer pouco antes de entrar no ar no programa Brasil Urgente da Band. Em 2006, o apresentador retirou um nódulo no Pâncreas no mesmo hospital, tendo-se recuperado muito bem. Com certeza, a boa notícia se repetirá agora. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Carla Bruni dá à luz uma menina. Filha da primeira dama da França nasceu por volta das oito da noite, horário local. Nasceu por volta das oito da noite ou quatro da tarde no Brasil, de quarta-feira passada, dia 29, a filha da primeira dama da França, Carla Bruni. De acordo com informações do site G1, o nome da menina será divulgado em breve. A filha do presidente da França, Nicolas Sarkozy, nasceu enquanto o pai estava na Alemanha em um encontro sobre economia com a chanceler Angra na América. Carla Bruni deu à luz na clínica La Mater, na região central de Paris. O local está cercado por jornalistas que aguardam notícias da mãe e da doping. Esta é a primeira filha da cantora de 43 anos como presidente francês. Carla já tem um filho de um relacionamento anterior, enquanto Sarkozy é pai de três meninos frutos de dois casamentos anteriores. Bruni e Sarkozy começaram a se relacionar quando o presidente já estava eleito. O casal despertou o interesse da imprensa e até mesmo ajudou a melhorar a imagem de Nicolá no país. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do jornal André Mãe em edição 1768 e eu fico com a equipe de vídeo francês um forte abraço e até amanhã se quiser. Tchau pessoal a gente se depõe aqui. Fui! e aí Tchau, tchau.